Música I will follow him, follow him wherever he may go There isn't an ocean too deep A mountain so high it can keep, keep me away Tak tu, tvoja sese, jak pomaliny film ide Čo, nemôžeš vystať na noach Ješo, moja milá, ja nevažím jak ty tri kila Na moje telo sto kila Iste, veď vo vlasoch máš 40 kila Ty sa mi smeješ? Veď mám prečo Ty hlupa ja Čo sa hádate? Tá desitoľko bola, ty žirafa Hej, na mňa nezvyšuj hlas Ty, čo máš vlasy, jak húspenina Ty na mňa nekryč Blucho máš jak lopta A čo si ty, mentálne postihnutá, nevidíš, že je ti okna To není lopta Nie To potom mi prepáš, Jozefine To nič, Mojžiš Nie, Mojžiš, ja som Mojžiša Nejdeme si zaptancovať To potom mi prepáš, Jozefine 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 E o que você não suena? Ra, 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 ra Scooby-Doo, ba, ba E o que você não suena? Tu que é a hooka, não pásame no pente Tu que é a hooka, não pásame no pente Tu que é a hooka, não pásame no pente Tu que é a hooka, 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 pásame no pente Pásame la maldita Chceme pés a Bubar, a tante Na qual você é isso? 님 você, você é a produção Vá nos se tornar uma hã Hães são na nebra Debo-nhe viz nevajsa nam Búh, lúdnisa Tak co, pomozes nam Prosím A co, wiecie? Ja viem tancovať Ja viem am tancovať a spievať A ja viem karate No, každa jedna na mi okaže, co wie Tak idem ja Podostoška paťira Co a čega má Mám pre mňa Búh, lúdne A k 144 Áora Dobbý Ú Jegod Ó Gda Hajda a lúdňo E aí? Você está no time, você está no time, você está no time, você está no time. Vamos ver. Eu sou eu, você, eu te amo. Você, me assustou. Você está no time. Você está no time.